a paz do senhor sejam bem-vindos ao nosso momento de reflexão desta noite que bom ter você aqui no canal isso é maravilhoso gente querida eu quero antes de fazer a reflexão da noite que é uma reflexão assim maravilhosa abençoada por demais você vai se surpreender com aquilo que Deus vai falar o seu coração agora nessa reflexão das 18 horas eu quero convocar a todos vocês que fazem essa oração das 18 horas eu estou aqui numa campanha de novos inscritos para o canal e eu gostaria muito que você ao longo desse mês de outubro você conquistasse aqui para o canal aí uns 10 inscritos 10 pessoas que você conhece que talvez não sejam inscritas aqui no canal ainda e que curtem esse esse tipo de conteúdo que na verdade é um conteúdo que todo mundo deve é por assim dizer gostar porque é um conteúdo de de busca de Deus de crescimento de expansão então quero que você selecione essas pessoas e você converse com elas além dela se assistirem fala e fale para ela se inscreverem olha se inscreva lá no canal nós estamos lá numa campanha de crescimento do canal de levar essa mensagem a muito mais pessoas e eu gostaria que você fizesse parte comigo daquilo que eu recebo todos os dias e sou abençoado você vai dizer para ela que é o momento da manhã essa oração da noite e também a leitura da bíblia que a gente faz amém posso contar com você então Deus te abençoe se não é inscrito por sinal já se inscreva aqui embaixo e também deixe o seu comentário tá bom vamos a nossa reflexão então vamos avançar vamos continuar aqui na nossa jornada de fé desse mês de outubro um mês poderoso um mês grandioso e ontem eu falei com vocês exatamente sobre isso o que que nós precisamos nós vamos estabelecer um alvo para que a gente possa se concentrar para alcançar aquele alvo e a palavra de hoje ontem foi alvo qual foi a palavra de ontem alvo qual é a palavra de hoje ser por quê porque quando nós projetamos algo assim como nós fizemos na oração do dia primeiro quando nós projetamos algo nós temos que ter fé nós temos que acreditar que nós vamos alcançar aquele algo projetado aquele algo que nós trazemos para esteira da nossa história você está sendo motivado e desafiado ao longo desse mês de outubro e nós vamos trabalhar isso ao longo do mês nas orações aqui que nós vamos fazer a buscar algo estabeleça um alvo é necessário se trabalhar assim porque senão você não sabe para onde você vai ok estabeleceu ontem show de bola então agora o que que você vai acrescer a esse alvo acreditar que é possível você chegar lá lembra do exemplo que eu falei do meu apartamento novo que a gente começou a sonhar com ele aí eu projetei aquele alvo junto com a minha família e nós fizemos ao que nós vamos fazer agora eu acreditei que era possível alcançar aquele alvo eu olhava para as minhas condições eu olhava para os meus recursos e eu via que não era possível mas aí eu acionei o dispositivo da fé eu acionei o meu crer que o meu Deus é poderoso e que aquilo que eu não estava enxergando de recursos de caminhos de forma aquilo que não acontecia com o passo de fé que eu dei aquilo passou a acontecer passou a entrar na minha história e eu fui olhando falando nossa eu nem imaginava que daqui eu ia retirar essa essa ideia esse recurso essa forma olha de repente Deus moveu ali uma outra coisa e veja o meu propósito está ficando mais palpável o meu alvo ele está ficando mais próximo eu estou caminhando em direção a ele mas eu acionei o dispositivo da fé hoje eu quero que você acione esse dispositivo porque porque nós talvez nas suas mãos não hajam forças e de fato essas mãos minhas e as suas elas são fracas elas são perecíveis elas não têm poder bastante o suficiente né mas nós temos um Deus que é poderoso que é majestoso e que é maravilhoso e que ele ama ver os seus filhos crescer nesse relacionamento de intimidade com ele e de é experiência de fé é isso que eu quero orar nesta nesse dia para que você é nesse passo né que é o passo da fé você onde estabelecer um alvo e hoje eu estou dizendo para você que é um recurso que você tem que colocar nesse caminho para você chegar lá a fé tudo é possível ao que crê e eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários depois no final exatamente essa expressão do texto bíblico tudo é possível ao que crê e eu creio então você escreve tudo é possível ao que crê e eu creio tá bem vamos orar deus em nome de jesus eu oro e eu me junto a essa pessoa agora em fé senhor ontem ela estabeleceu um alvo hoje senhor ela está agindo na fé ela está concebendo a deus na fé isso que ela projetou ontem hoje hoje ela está trabalhando para que se esse esse alvo nasça no coração dela meu deus que não haja nenhuma dúvida no coração deste meu irmão desta minha irmã de que seja possível alcançar isso que ela está projetando diante de ti e deus eu abençoo em nome de jesus senhor eu vejo pela fé também eu creio que o meu alvo que alcançar mil inscritos ao longo desse mês de outubro ele é um alvo palpável ele é um alvo que vai ser alcançado porque eu creio na ação do teu espírito santo agindo no coração das pessoas para que elas se motivem a se inscrever e também convidar outros a se inscrever aqui no canal assim todos nós o maior número de pessoas estarão sendo abençoados e isso é maravilhoso senhor então eu tenho um propósito nisso pai eu não estou pedindo isso no vento estou pedindo para a benção do teu povo mesmo e para mim alegria também porque eu saberei senhor que a tua mensagem de boas novas através da minha vida estará alcançando mais pessoas por isso eu acredito tudo é possível ao que crê e eu creio senhor que eu vou alcançar e também este irmão esta irmã junto comigo agora ela está dizendo que ela crê e por isso ela também alcançará em nome de jesus amém é assim que funciona eu acredito em você que você vai chegar lá vai ser uma benção em nome de jesus aleluia ai lembra de se inscrever de compartilhar ou seja faça sua parte já tá vendo vamos em frente o que você vai ouvir a ok e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL